Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos escutam pela rádio Rio de Janeiro ou que nos acompanham pela internet, também na rádio, na página da rádio. Eu sou Roberto Lúcio, estou aqui com a doutora Ana Rosa em mais uma edição do programa Medicina e Espiritualidade. Tudo bom Ana Rosa? Tudo bem Roberto e você, como é que você está? Muito feliz de a gente estar aqui, já chegando a dezembro para que você que de repente está ouvindo a gente na internet e ouviu o programa aleatoriamente ou talvez seja uma reprise, mas no momento que a gente gravou o programa a gente está já bastante feliz porque está encerrando o ano e aí esse ano a gente recebeu esse presente que é fazer esse programa, não é verdade? Foi um presente e um desafio também, né? Um desafio muito bom estar aqui na rádio Rio de Janeiro, muito bom estar na convivência com os ouvintes, com as pessoas, a gente poder compartilhar esse tema, né? Um tema muito legal, tem sido uma experiência muito, muito legal. A gente então tem um programa que se dedica permanentemente a falar dos temas relacionados à saúde, ao bem-estar, ao bem-estar físico, emocional, espiritual, fazer conexões, aprofundar as relações da medicina com a doutrina espírita, com as mensagens que os espíritos nos mandam. E hoje a gente separou um estudo da página Saúde e Bem-Estar da Joana de Angeles, do livro Momentos de Saúde. Psicografia de Valdo Pereira Franco, a gente acredita que essa mensagem, ela tem bastante conteúdo que vai de uma certa forma também resgatar temas que nós falamos anteriormente, aprofundar algumas questões e preparar o ouvinte para que a gente possa cada vez mais estar ampliando esse leque de reflexões. a gente repete que esse programa, ele não é ao vivo, né? Ele é gravado e ele vai ser, ele pode ser reapresentado, você pode vir pela internet. Mas, para quem de repente está ouvindo hoje, no dia vinte e sete de novembro, a gente quer lembrar que vamos ter mais uma oportunidade de estar conversando ao vivo. Quem não está, quem não está ainda informado, a Ana Rosa, ela realiza esse trabalho muito próximo que a gente faz aqui no programa, também em casas espíritas. Então, as casas espíritas convidam e ela traz um seminário ao vivo com um grupo musical Toque de Alma. Ana Rosa, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Você vai estar agora no sábado, dia trinta, isso? Trinta. Dia trinto lá na Tijuca. Trinta de novembro. Trinta de novembro na Tijuca, é a o Aconselheiro Zenha Trinta e um, é a Congregação Espírita Francisco de Paula. Então, é de manhã, nove horas da manhã, é entrada franca. Mas, é, a gente pede uma contribuição voluntária porque a Ana Rosa está dedicando esse trabalho em benefício do Grupo Espírita Federico Júnior, que atende mais de cinquenta pessoas, famílias, crianças, distribuindo mantimentos, alimentos e realizando um trabalho muito bonito de evangelização através da arte. Então, Ana Rosa, quem estiver presente aí no seminário na Tijuca, na Conselheiro Zenha, no sábado, nove horas da manhã, do dia trinta de novembro, vai encontrar o que? Vai encontrar, a gente, atividades muito parecidas, algumas com as que a gente faz aqui no programa, no final, né, de visualização, de respiração, de relaxamento, mas a gente usa a música e a música com foco. Então, a música para a gratidão, a música para o auto-perdão, a música para restabelecer o equilíbrio dos chakras, dos centros energéticos. Então, assim, a gente vai usando a música para essas atividades de meditação e oração, né, que é o tema que a gente usa no seminário. Então, assim, é um convite muito, muito gostoso de se aprofundar. tem bastante, é, é, partes teóricas, explicações. A Ana Rosa vai mostrar figuras, projeções, onde ela vai mostrar, né, essa... Tem uma parte teórica, né, e que intercala com essa parte prática. Com essa parte prática. Então, quem está ouvindo aqui no rádio, escuta a nossa voz, mas a Ana Rosa também, você tem um material muito bonito de imagens, imagens que nos convidam também a esse trabalho até de autocura, de autoconhecimento, de elevação da vibração. Quem quiser conhecer o Grupo Espírita Frederico Júnior, por quem mais, é no Facebook, é procurar G-E-F-J, que é o Grupo Espírita Frederico Júnior, ou no Instagram, arroba, G-E Frederico Júnior, tudo junto. É, um dia a gente também para aqui um tempinho para conversar sobre quem foi o Frederico Júnior, né? O mentor dessa nossa casa tão querida. Exato, um espírito, espírita, que foi um jovem que entrou no Grupo Espírita e imediatamente ele já começou esse trabalho e auxiliou muitas pessoas, ao lado de Bezerra de Menezes, na verdade, também trabalhando muito pela saúde. A gente vai vendo que a Doutrina Espírita, ela sempre teve essa conexão e faz parte da própria objetivo, né? Do Consolador Prometido, trazer esse bem-estar espiritual que tanto nos faz bem ao corpo. Vamos pensar agora aqui na mensagem da Joana. A mensagem da Joana tem o título de Saúde e Bem-Estar. Na Rosa, vamos voltar aqui já desde o início do programa, você tem falado que a medicina, ela durante muito tempo foi vista como algo que tratava de doenças, que abordava doenças, que observava doenças e hoje esse conceito de medicina, ele não está tão restrito apenas a doenças, né? E ao contrário, ele está se expandindo cada vez mais para se debruçar a saúde. O que é saúde? Como é que a gente pode definir saúde? Como é que a medicina quer mudar essa visão de doença saúde? Hoje em dia, né? Na Europa, por exemplo, aqui no Brasil você já tem um pouco, a gente chama de medicina de estilo de vida também, né? Primeiro, o conceito vem evoluindo de que a saúde não é só ausência de doença. Durante muito tempo as pessoas tratavam, cuidar da saúde era curar alguma doença. Isso não é mais verdade, a gente sabe disso, porque hoje o conceito de saúde envolve o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar social, o bem-estar psíquico e o bem-estar espiritual do indivíduo. Então, eu posso estar fisicamente com meus exames de glicose, de colesterol, minha pressão, tudo em dia e não estar bem socialmente ou espiritualmente, né? Com esse conceito de sentido de vida. Posso ter uma questão emocional que não chega a ser um transtorno de saúde mental. Então, assim, hoje em dia, a questão da saúde, ela trabalha com uma prevenção, principalmente, é óbvio, o cuidado que existe, mas você prevenir, cuidando do estilo de vida que você tem, das rotinas que você tem, da maneira como você tem, para que você possa caminhar, né? Para que você possa caminhar. Então, é dentro desse clima que a gente vai começar aqui uma leitura da mensagem da Joana de Andres, que a gente acredita que vai conseguir trabalhar essa mensagem por completo hoje em um programa. Às vezes a gente se estende bastante em algumas questões, mas porque a gente acha importante, pertinente que o esse tema se estenda mesmo. E a Joana começa dizendo o seguinte, o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referências, organograma e execução constituem a base do labor do qual decorrem os êxitos ou insucessos. Então, a Joana, ela vem falando sobre esse primeiro passo, que é um passo anterior a qualquer projeto. A gente pode pensar um pouco também na... se a gente pretende ter saúde, a gente precisa trabalhar com bastante questões de prevenção, de planejar, inclusive, o nosso futuro, de planejar quais são os passos que a gente precisa realizar. Ana Rosa, o que você acha dessa questão de planejamento? Em geral, as pessoas não têm muito tempo de planejar e vão deixando muita vida, aquela frase, né? Vida me levar, né? A gente tem que... hoje a gente tem muita questão do mindfulness, que é você viveu agora, né? É você viveu agora. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre só viver pensando no futuro. Eu nem falo viver pensando no passado, porque também tem as pessoas que vivem pensando no passado. E você também se concentrar um pouco no momento que você tem agora. Quando a Joana de Anjos, ela está falando disso, né? Do planejamento, eu, Ana Rosa, eu entendo que ela está falando, ela fala assim, de realizações, futuras realizações, né? A gente precisa identificar qual é o nosso plano de vida, né? Muitas vezes a gente tem uma vida sem objetivo. Você falou, deixa a vida me levar, vai vivendo cada dia. E a vida, ela é como se fosse um curso, né? A gente tem alguma lição para aprender. A gente vai identificar quais são as lições que a gente tem que aprender de acordo com as nossas necessidades. Então, cada um basta olhar para si, para saber o que tem necessidade de melhorar, de aprender. E com as situações que a vida vai nos colocando, os desafios que a vida vai nos colocando, também nos apresentam aquilo que a gente precisa aprender. Então, se a gente consegue se organizar, se planejar para dar conta desses desafios, a gente tem mais chances de ser bem sucedido. Então, é óbvio, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que eu preciso, vamos falar de uma coisa nossa, né? Roberto, eu tive conversão daqui, sobre a gente ser mais organizado, né? A organização para dar conta de todos os compromissos, as tarefas, das coisas que deseja fazer. Então, assim, é uma demanda que a vida vem lhe dando desafios, você vê que você precisa e você pode buscar. Buscar o quê? Como é que você aprende a ser mais organizado? Então, existem pessoas que são especialistas nisso, existem livros, existem cursos, você fazer os exercícios para ir colocando isso em prática na sua vida e você está sempre aprendendo. Ainda é um desafio? É um desafio, mas até o final dessa encarnação eu espero ter conseguido vencer essa etapa. Então, esse é um exemplo muito simples, até uma brincadeira da gente ver assim, só que às vezes os desafios são muito sérios, às vezes o desafio é aprender a comunicar as emoções, às vezes o desafio é aprender a não ter ciúme, não ter inveja, às vezes o desafio é aprender a ser mais amoroso, ser mais tranquilo, cada um que sabe qual desafio que tem. A gente normalmente põe os desafios como coisas materiais, né? Aprender uma língua, aprender a andar de bicicleta, aprender a tocar um instrumento, isso tudo são habilidades que a gente está desenvolvendo, mas conquistar uma habilidade tem um caminho. Então, na verdade, o processo que a gente vive é que é o que vai nos dar a qualidade, digamos assim, que a gente está precisando, né? A gente vai preenchendo a nossa vida com bastante ações e projetos, mas você falou então de um objetivo de vida, então seria alguma coisa maior, né? Maior. Não é apenas aquelas questões pontuais que podem estar fazendo até parte do estar relacionadas ao nosso objetivo de vida. Agora sim. Todas essas coisas, elas na verdade são instrumentos para você alcançar o seu objetivo maior. Vamos dizer assim, por exemplo, uma profissão, né? A pessoa tem uma profissão, mas aquela profissão obriga ela a desenvolver determinadas habilidades. Então, ah, um psicólogo, a pessoa quer ser psicólogo. Qual é o desafio de um psicólogo? Você saber ouvir, desenvolver uma escuta sensível, você saber também olhar o problema do outro sem absorvê-lo, você manter uma conexão ao mesmo tempo com uma saúde para você, né? Então, além dos desafios o quê? Técnicos, né? Das técnicas de terapia, do estudo, de entender sobre o psiquismo. Então, ser psicólogo é um instrumento para que você desenvolva uma série de habilidades. E assim, qualquer profissão, pode ser qualquer uma. Qualquer atividade, né? Qualquer atividade. A dona de casa, o cozinheiro, o cozinheiro. Qual é as características que a pessoa precisa ter para ser bem sucedido naquilo? Então, a gente precisa entender que a gente acha que às vezes a conquista material ou de um título ou de uma habilidade é o fim de si mesmo, e não é. A finalidade, na verdade, é o que a gente aprende no processo. E eu acho que quando a Joana fala isso, né? Que a gente precisa se preparar para a futura realização, ela fala assim, pela qualidade da futura realização. Porque realizar, muita gente faz muita coisa. Mas quando a gente vê as pessoas, às vezes, até se comprometeram no processo karmicamente, se endividaram karmicamente, né? Bem, agora a gente começou, você entrou aí num ponto que a gente vai pensar aqui, se a gente vai seguir, se a gente vai aprofundar, mas eu acho que isso é importante. Então, a gente estava falando aqui de objetivo de vida, de planejar de acordo com o que a gente espera para o futuro, mas nesse processo a gente pode ter um comprometimento. Eu vou ler o segundo parágrafo, porque ele também está relacionado a isso. Ela diz o seguinte, da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas, a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Então, qualquer mudança, alteração, precisa ser estudada, porque vai, para não causar prejuízo no projeto como um todo. Então, a gente pode, em determinados momentos, precisar ter um imprevisto, precisar modificar o projeto, precisar alterar o curso do caminho, precisar fazer alguma coisa. Mas, às vezes, para atingir aquele fim, a gente pode se perder nos meios. A gente tem aquela frase, os fins justificam os meios e a gente sabe que os meios, eles precisam ser sempre os melhores, os éticos, os corretos, que não se chega num fim positivo utilizando meios negativos. Então, o que é comprometimento? Como você falou aí do comprometimento? Não, a gente tem que pensar, porque às vezes, por exemplo, ah, eu acho que a minha meta de vida é, vamos pensar uma coisa que a pessoa, que as pessoas normalmente querem, ah, eu quero, minha meta de vida é ser bem-sucedido, ter uma casa, ter uma carreira, ter uma família. Só que, é, no processo de aquisição, né, desses bens, de conquista dessas coisas, as pessoas, às vezes, fazem coisas que não são éticas, como você falou. Então, ela chega, às vezes, lá na frente, assim, ah, conquistei uma carreira, o lugar que eu queria. E quando você vê a pessoa, às vezes, passou por cima de outros, ou de subterfúgios, né, a gente vê fofocas, difamações, né, vê tanta coisa acontecendo dentro do, do, das empresas, das instituições, né, que às vezes, não são éticas, que não são, não são crimes, às vezes, não são crimes, não tô nem falando de assédio moral, de coisas que hoje são crimes, mas tô falando de coisas do dia a dia, que você vê que vão minando a resistência do outro, e aí, a pessoa, no final, chegou onde ela queria, mas a que preço, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado pra gente, ao final dessa encarnação, nós chegarmos lá, mais felizes, mais leves, né, com conquistas morais, conquistas espirituais, principalmente. Você falou assim, você juntou até três coisas, né, família, carreira, bens, bens materiais, tudo isso, e às vezes, uma área pode até comprometer a outra, né, existe hoje, então, essa, essa preocupação muito grande de você estar se sustentando e conseguir uma carreira profissional, e às vezes, existe um grande comprometimento na área familiar, em decorrência de você colocar determinadas coisas à frente das outras, e é difícil também pro ser humano encontrar um equilíbrio, né, como lidar com isso. Como é que a gente consegue dizer, pra quem tá nos ouvidos, a gente tem muito isso assim, principalmente com a mulher, que tem, ainda hoje, infelizmente, essa jornada tripla de trabalho, uma cobrança pra que ela seja uma boa, boa esposa, boa mãe, boa profissional, que esteja na moda, que seja com tudo isso, e a gente vê, principalmente, assim, na maternidade, as mães muito culpadas de não conseguirem dar atenção suficiente pros seus filhos. É, é assim, a maternidade, ela expõe a pessoa uma fragilidade, né, é tão interessante que Jesus, lá na crucificação, quando as mulheres choravam, ele disse assim, mulheres, não choreis por mim, mas chorei pelos vossos filhos, né, então, é, é, a mãe, ela sempre, né, o pai também, a gente fala maternidade, mas o pai também, é, você tem um objeto de amor muito grande que não tá com você o tempo todo, que você não tem como proteger, que você não tem como resolver, então, isso é uma vulnerabilidade, né, a maternidade, ela traz esse status de vulnerabilidade, é, então, a mãe, por natureza, ela já é uma pessoa que é cobrada socialmente, que é cobrada por ela mesma, existe um mito da mãe perfeita, né, mãe perfeita é aquela que cuida o tempo inteiro, que não se aborrece, que protege, que cuida, e hoje a gente sabe que a mulher, ela tem vários compromissos, então, é preciso que a gente olhe e divida tarefas, então, hoje a gente tem aí os pais também nessa nova paternidade, então, hoje a gente fala tem função, função materna e função paterna, que tem que ser assumida, seja por um homem ou por uma mulher, né, mas que tem que ser assumida por alguém, essa função de cuidar, função da maternagem, função da paternidade, esses papéis, e a gente precisa, assim, saber que existe um limite, né, a pessoa precisa trabalhar fora, porque precisa se sustentar, mas ao mesmo tempo existe um limite até onde você pode se ausentar, então, as pessoas falam, ah, tem que ter um tempo de qualidade com os filhos, mas tem uma quantidade mínima também que a gente tem que tentar valorizar, então, se a pessoa está absolutamente presa a uma situação em que ela é obrigada a estar fora de casa, trabalhar muito para sustentar, para que os filhos não passem fome, isso é uma prova para a família, para aquela mãe, para aquele pai, para aqueles filhos, mas muitas vezes a gente vê pessoas que estão trocando, né, estar em casa por trabalhar muito, juntar bens materiais, para ter uma questão, status ou alguma coisa, que os filhos depois, assim, o material não substitui o afeto e o carinho, então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né. A Joana vai seguir no outro parágrafo e ela vai dizer o seguinte, na mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará, senão de espinhos e acúlios. Então, se a gente está cultivando espinhos, semeando, adubando e cuidando, a gente não vai ter outra coisa senão espinhos, né, então, você está falando aí, se, então, às vezes a pessoa, ela não vai, ela vai cuidar do trabalho, ela vai ter o trabalho profissional, mas se ela não tem esse tempo para cuidar da maternidade, ela não pode esperar que vai colher essas relações equilibradas, familiares, tudo isso. E não é fácil, né, não é fácil abrir mão também, né, a sociedade hoje também exige muito, chega até, às vezes, a desvalorizar a mulher que resolve se dedicar à família, e aos filhos, né, então, é preciso que cada um, por isso que o processo, né, o plano de vida, né, aquilo que é o projeto de vida de cada um tem que estar muito claro para cada um, né, nós temos amigos em comum, as pessoas que resolveram abrir mão de uma carreira bem sucedida, né, para se dedicar a algo que fizesse melhor o seu coração, né, uma outro tipo de atividade, atividades de artesanato, atividades diferentes, e que abriram mão de um status financeiro para conseguir também se realizar um pouco, manter a sua saúde, né, a sua identidade, então, isso não são escolhas fáceis, nem são escolhas também aprovadas por todos, a pessoa tem que estar muito consciente do projeto dela de vida. E mesmo consciente não quer dizer que não vão surgir dúvidas durante esse processo, né, a gente... Nem dificuldades. Dificuldades. Você, Ana Rosa, sempre conversa muito também com a gente aqui sobre a vida não vivida, né, que a gente, à medida que a gente faz uma escolha, é natural que a gente esteja deixando de fazer um outro caminho, né, se a gente segue por um caminho, tem um outro caminho que poderia ter sido escolhido. E a gente, como ser humano, sempre pensa, e se a gente tivesse feito diferente? E se tivesse escolhido outra coisa? E tivesse mudado? E vão passando os anos... Isso assim, né, se tivesse casado com outra pessoa? E se tivesse tido os filhos mais cedo? E se tivesse estudado mais? E se tivesse... A gente sempre está pensando, porque sempre existem infinitas possibilidades e a gente sempre poderia ter mudado. Como é que a gente lida, Ana Rosa? Olha, isso é assunto para um outro programa inteiro. Mas bem rapidinho aqui, assim, para a gente, antes da gente entrar no intervalo, como é que a gente lida com essa vida não vivida? Sim, a gente estava falando aqui, né, de ter o olhar voltado para o presente e para o futuro. A primeira coisa é o que passou, passou. A gente só pode, com o passado, aprender as lições. O Vitor Franco fala que a única função da culpa é nos impulsionar para a frente, nos ensinar como nós não devemos agir, nos tornar melhores. Então, a gente não deve se arrepender das escolhas que a gente fez, a não ser para que a gente possa fazer diferente, fazer melhor. Mas a Joana de Anjos, ela diz, né, e alguns terapeutas também junguianos, que você pode se imaginar também, vivendo a vida não vivida. Você pode se imaginar, como é que seria se eu tivesse escolhido outra profissão, se eu não tivesse casado, se eu tivesse casado, se eu tivesse ido morar em outro país. Pensar em outras opções, em outras... E imaginar como é que seria. Porque isso também, de alguma forma, acalma o inconsciente, né? Joana fala sobre isso. Você sentar e visualizar durante alguns minutos uma outra alternativa de vida, isso também acalma o inconsciente. E, às vezes, dá força para você tomar outras decisões, né, mais acertadas no futuro. E também se libertar dessa ansiedade, né, de você ter que estar sempre fazendo tudo perfeito, porque você pode ter escolhido um caminho que hoje você já não se adequa mais com a pessoa que você é. E você pode, talvez, dentro do possível, fazer algum tipo de mudança. Mas também a gente que já estuda a reencarnação sabe que existe uma eternidade de oportunidades para sempre recomeçar, para consertar, para reparar. A gente vai agora para o intervalo e, daqui a pouco, a gente retorna com vocês para continuar esse bate-papo. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Um programa da Rádio Rio de Janeiro. E Ana Rosa vai falar um pouquinho para vocês sobre o Clube da Fraternidade. Na verdade, queridos ouvintes, a gente precisa também da ajuda de vocês. A rádio precisa da ajuda para manter suas atividades no ar. A rádio, ela tem esse objetivo de divulgar a doutrina espírita com qualidade. Você não vai ver aqui propagandas de bebida, de cigarro, nem de coisas que não tenham, estejam dentro do conteúdo ético, do padrão ético da rádio. Então, é necessário que a gente que está aqui ouvindo, que a gente que está aqui falando, a gente de alguma forma se beneficia desse trabalho, contribua. Entre na página da Rádio Rio de Janeiro e dê sua contribuição, dê sua participação. Obrigada. E a gente também vai lembrar, esse programa é gravado, ele não é ao vivo. Você pode ouvir pela internet, você pode, inclusive, até baixar. Ou você também pode estar ouvindo a gente hoje numa reprise, o que também é uma ótima oportunidade de rever e de refletir sobre os conteúdos. Mas, no momento que a gente estava gravando aqui o programa, a gente gostaria de fazer um convite para o dia 30 de novembro, na Congregação Espírita Francisco de Paula, às 9 horas da manhã, e na Tijuca, na Conselheiro Zenha, a Ana Rosa vai estar com o grupo Toque da Alma, com o Renato Pavani, num seminário exatamente sobre isso, sobre oração e meditação à luz da doutrina espírita. Então, é uma oportunidade de você também estar vivenciando as experiências que você vive aqui no nosso programa, mas conhecer as pessoas até fisicamente e também desfrutar dessa ambiência de várias pessoas ao mesmo tempo, exercitando essa meditação e, inclusive, contribuir para as obras sociais do Grupo Espírita Frederico Júnior. Então, a inscrição é gratuita, mas a gente pede uma contribuição consciente, uma contribuição voluntária dentro das suas possibilidades. A gente hoje trouxe aqui uma mensagem, saúde e bem-estar da Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde. Inicialmente, a Joana de Ângeles foi falando de planejamento, de mudança de planos, de que a gente realmente precisa saber aquilo que a gente está plantando para que a gente possa colher bem no futuro, em toda a maneira como a gente colhe. E aí a Joana de Ângeles faz uma afirmação bastante forte e que tem praticamente tudo a ver com o nosso programa, tudo a ver com o trabalho que a Ana Rosa desenvolve e tudo a ver com a mensagem que a gente quer passar. Então, essa frase é uma frase que a gente gostaria muito que você, ouvinte, se dedicasse a refletir, porque é uma frase que, quando a gente realmente se aprofunda, se conscientiza e se apropia, ela modifica as nossas vidas para melhor, para diante daquilo que é realmente o nosso propósito. Então, a Joana de Ângeles falou o seguinte, a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Eu vou ler novamente, a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Então, Ana Rosa, vamos falar um pouco dessa atitude mental, que é que a gente traz na nossa mente, o que a gente está desenvolvendo mentalmente, o que a gente está fixando, que conteúdos nós estamos fixando através do nosso pensamento que vão ser responsáveis por aquilo que a gente é, aquilo que a gente se torna. Então, aquilo que a gente é hoje é resultado de uma série de ações mentais, de percepções mentais, de reflexões. Sim, é interessante, né? Porque os Espíritos, eles falam isso sempre, sempre, sempre. Emmanuel fala isso, né? Que o pensamento cria a vida que nós escolhemos. André Luiz fala sobre isso. Leão Denis já falava sobre isso, encarnado, ainda nem desencarnado, ainda encarnado no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro maravilhoso. Hoje, se eu pudesse escolher um superpoder, o superpoder que eu escolheria era ter manejo, digamos assim, porque até controle é uma palavra até muito forte, mas ter um manejo bom e adequado dos meus pensamentos e das minhas emoções. Porque esse mundo interno é o mundo que se exterioriza depois. O autocontrole, o automanejo, essa automaestria, como a gente fala, ela, na verdade, é o que vai ter as consequências na nossa vida, nessa encarnação ou numa futura. Então, é preciso que a gente controle os nossos pensamentos, que a gente aprenda a lidar com eles, a trabalhar, quando a gente fala controle, não é abafar, é aprender a trabalhar com eles, aprender a dar um caminho saudável para a nossa casa mental. E isso muda a nossa vida. Eu me lembro, em um dos livros da Joana de Angles, se eu não me engano, é O Vida Feliz, mas posso estar enganado, eu vou verificar, a gente até anuncia no próximo programa. Ela dá um exemplo de a nossa mente, como se fosse um tubo em formato de U. Então, a gente vai alimentando pensamentos, alimentando mensagens, alimentando de conteúdo por um lado, e pelo outro lado, aquilo vai se projetando e saindo, e tomando forma na nossa própria vida. Então, assim, a gente precisa preencher todo aquele espaço completo de coisas positivas, de coisas alegres, de coisas saudáveis, para que a gente possa ter uma vida realmente saudável, uma vida realmente salutar. E aí, a Joana de Angles, ela vai fazer aqui, assim, um chamamento, e é algo que a gente precisa refletir no próximo parágrafo. Então, ela dizia assim no anterior, a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente, e desenvolve até fixação. E continua, prossegue dizendo, lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra, pessimismo, agausalha, maus-estares. Como resultado, enfraquecem-se-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais, e alimentam-se da própria insânia. Ana Rosa é bastante grave, né, o que a Joana fala. Muito grave, Roberto. O Roberto, ele fica aqui me perguntando as coisas, mas ele também é um estudioso da obra da Joana. O que que você passaria para os nossos ouvintes sobre esse trecho, Roberto, que você acha, assim, Roberto é um jornalista que, às vezes, faz um jornalismo até sobre coisas da política, coisas da vida, mudando, tem um peso nessa insânia, né, Roberto? É importante, porque depois a gente vai ver nos próximos parágrafos, e na nossa vida, no nosso cotidiano, ela vem falando assim, as pessoas acalentam somente ideias negativas, pessimismo. Na nossa vida cotidiana, é muito difícil ainda, no nosso estado espiritual, se distanciar das mensagens, das informações negativas, das mensagens pessimistas, das influências nefastas. Então, assim, eu como trabalho com isso, com pesquisa, então, às vezes, eu estou diante de histórias, de conteúdos, de textos que trazem até imagens mentais muito fortes, muito negativas. Recentemente, eu não gosto muito de citar exemplos da minha vida pessoal, mas, recentemente, por exemplo, eu estive fazendo um trabalho de pesquisa que lidava bastante com política e prostituição. E aí, a gente vai estudando, e você passa, às vezes, a maior parte do seu dia lendo textos que vão trazendo imagens mentais, que vão trazendo informações extremamente negativas, e que, se você não tiver um cuidado, e aí que é importante, a gente vai continuar reproduzindo essas imagens no cotidiano, a gente vai inserindo isso como algo natural. Então, o que eu diria para as pessoas? Eu acho que o maior exemplo, e isso é algo que me traz muito bem-estar, é o André Luiz. Ler os livros de André Luiz e perceber a forma como ele, o estilo literário dele é algo que nos ajuda muito. Por quê? Porque o André Luiz, inclusive, nas descrições que ele faz das visitas ao umbral, nos momentos que ele vai mostrar quadros negativos, ele sempre vai intercalando esse pensamento com frases otimistas, ou com frases do Evangelho, ou com frases de Jesus, ou com perguntas. Então, ele o tempo todo está preocupado a nos tirar daquela vibração. Ao mesmo tempo que ele nos apresenta uma realidade, às vezes, bastante forte e negativa, ele tem o cuidado de estar pontuando, permeando essas descrições, com frases que são verdadeiras alavancas que nos impulsionam a olhar para aquela imagem de uma maneira diferente. Então, é importante que quando a gente está munido de leituras, de músicas, de frases, de conteúdos, diante das notícias negativas, diante das realidades, por mais pesada que seja, a gente encontra espaços mentais para quebrar essa conexão, essa vibração. A Ana Rosa, de uma vez, me emprestou um livro que eu sempre digo muito para as pessoas, inclusive, eu vou até pedir para ela emprestada de novo porque a gente precisa estudar isso melhor, que é treine a mente, mude a vida e mude o cérebro. Que o nosso cérebro, então, ele pode ser, apesar de toda influência negativa, das imagens negativas, se a gente treinar a mente, a gente pode emitir um pensamento positivo, um pensamento de tranquilidade, um pensamento de paz, um pensamento de fortalecimento, um pensamento de otimista, mais pesada que seja a tragédia, tudo depende do treinamento. Eu estou lendo aqui mais um pedacinho da Joana, uma mensagem que ela fala assim, não te atenhas aos otavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal, eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Então, assim, olha que coisa forte, é isso que o Beto está falando, a gente precisa se treinar para a gente também largar isso. às vezes o otavismo não é só um pensamento pessimista com relação a situações de fora, é assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, eu não vou mudar. A gente precisa saber que a gente é dinâmico, a gente é energia, a energia muda. Então, ela muda conforme a gente também der o direcionamento do nosso pensamento. E aí, ela fala que a gente deve planejar o presente, estabelecer metas para o futuro, trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração e sem amargura. A Joana é ótima. Como é que a gente vence isso, porque assim... Autocomiseração e amargura é mandar isso embora. A gente fala muito assim, a doutrina espírita, as pessoas procuram muito essa dicotomia do bem e do mal, mas às vezes as pessoas não estão fazendo nada de mal, mas estão vendo uma vida amargurada, uma vida cheia de rancores, pessoas ficam assim desestimuladas da própria vida e aí perdem o seu objetivo, o seu próprio propósito de vida. Na Rosa, a gente está caminhando para o final do programa, a gente não vai conseguir, pelo visto, falar da mensagem toda e eu queria retomar isso para a gente deixar isso bem forte assim. Ter um objetivo de vida é importante e todo mundo tem um propósito de vida, tem um porquê. que não existe ninguém que não esteja vivo, que não esteja existindo sem um porquê. Deus não iria criar alguém que não tivesse nada para acrescentar, nada de positivo, não é, Ana Rosa? Não, assim, todos nós somos filhos de Deus, nós somos fruto do pensamento e do desejo de Deus, a vontade divina. Nós não fomos criados por acaso, Deus desejou, Deus quis nos criar individualmente, isso é muito legal, muito bonito quando a gente pensa. mesmo aquela pessoa que sabe que os pais, a gravidez foi desejada, que os pais não gostariam que ele existisse, que ele estivesse aqui, mas para Deus era importante que ele estivesse aqui nesse momento encarnado. E, assim, isso daqui é um piscar de olhos essa vida na sua existência como espírito. Então, assim, é preciso que a gente se dê o valor como filho de Deus, nós somos filhos de Deus, independente do nosso nome, da nossa etnia, da nossa classe social, da nossa religião, da nossa origem material, nós somos filhos de Deus. A nossa origem divina é essa. Então, é preciso que a gente se encare como filho de Deus. O filho de Deus, ele pode mudar, ele pode melhorar, ele pode reconstruir, ele pode recomeçar sob as bênçãos de Deus, que tudo pode. Então, é preciso que a gente faça essa conexão. Você que está me ouvindo, às vezes tem algumas pessoas que dizem que houve um programa, algumas pessoas que têm algumas dificuldades muito sérias, de ansiedade, dificuldades para dormir, para sair de casa. Então, olha, você é filho de Deus e sobre o auspício, sobre o cuidado dessa paternidade, maternidade perfeita, divina, é possível recomeçar, é possível reconstruir, refazer tudo. Então, quando a gente se identifica com Deus, todos os nossos objetivos de vida ganham um novo colorido, ganham uma nova harmonia, ganham uma nova beleza. Então, essa identificação com Deus é muito importante para que a gente pense nos porquês da vida, nos porquês das nossas ações, nos porquês das realizações e no como fazer, não é, Ana Rosa? Isso. A gente vai caminhar... Que mensagem linda essa, né? Muito linda essa mensagem, a gente agradece muito a Joana, a gente vai caminhar agora para a nossa meditação, eu não sei o que a Ana Rosa preparou aí, mas vamos aproveitar, então, bastante essa oportunidade de se concentrar, de se... de investir no nosso patrimônio espiritual. Então, eu vou ficando por aqui, vou deixar a Joana Rosa, muito obrigado. Meditação. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, hoje nós conversamos uma mensagem linda da Joana de Anjos, falando sobre o bem-estar, falando sobre a importância de nós termos planos para o futuro, nós organizarmos o nosso presente, nós mudarmos o nosso foco mental, e a gente começar a se encarar e se olhar com esse aspecto de filho de Deus, a gente deixar para trás esses atavismos, como ela fala, atavismo é aquilo que você já está arraigado, acostumado, aquilo que você faz por uma repetição, quase por uma tradição e você às vezes nem percebe, às vezes esses comportamentos são uma segunda natureza. então é preciso que a gente primeiro tenha um processo de se perdoar por aquilo que a gente gostaria de ter feito e não fez. Então eu gostaria muito hoje de que a gente pudesse trabalhar esse auto-perdão e o halo-perdão. O auto é para conosco mesmo e o halo é para com o outro. Então vamos nesse momento, é um convite para a gente poder começar a escrever outra história e a gente poder se perdoar. E perdoar também aqueles que passaram pela gente e não fizeram aquilo que a gente desejava, o que a gente necessitava, mas que a gente também tem que só pode responder pela gente. Então vamos nos acalmar, escolher uma posição tranquila, vamos inspirar respirar e expirar calmamente, serenamente, inspirando e expirando, inspirando e expirando, calmamente, serenamente. E vamos começar aqui nesse momento invocando essa palavra perdão. Essa palavra perdão que todos nós já ouvimos muitas vezes e nós já sabemos que é importante para a nossa saúde, quem perdoa viver mais, mais saudável, melhor, mas que também é um grande desafio, porque deixar ir algo que nos magoa nem sempre é fácil. Não significa que nós vamos esquecer totalmente, que nós não vamos lembrar da história, nem que nós vamos permitir que se repitam determinadas situações, mas deixar ir aquele sentimento ruim, aquela mágoa, isso nos torna mais leves e mais felizes para seguir em frente. Então nesse momento eu vou pedir para você na sua frente ver uma tela branca, visualize uma tela branca na sua frente e nessa tela branca visualize ali uma situação ou uma pessoa que você precisa perdoar. Pode ter sido uma situação que aconteceu e que você ficou com uma mágoa daquele acontecimento que às vezes não tem ninguém para perdoar em si, às vezes é uma mágoa da vida por um falecimento de uma pessoa querida, por um imprevisto de saúde que surgiu e que não dependeu de ninguém, mas ficou uma mágoa da vida. Então a gente precisa perdoar a vida, perdoar aquela situação que aconteceu. Ou pode ser uma pessoa especificamente. Então a gente um primeiro momento a gente vai respirar e a gente vai imaginar essa tela então com essa situação com essa pessoa como se fosse uma foto, né? E vamos imaginar uma luz dourada de paz e de bem-estar envolvendo essa tela, envolvendo essa situação. dourado, 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 calmamente, serenamente, inspirando e expirando inspirando e expirando calmamente, serenamente. E após envolver essa situação dourado, vamos só dizer eu perdoo. E curiosamente vamos também dizer eu peço perdão. Eu perdoo e eu peço perdão. Por que pedir perdão também? Porque em algum momento lá atrás da nossa trajetória nós geramos alguma ação que veio agora se concretizar nesse momento ruim que nós estamos tentando perdoar. Então, se hoje nós precisamos perdoar, é porque em algum momento lá atrás nós geramos esse karma que acabou nos gerando gerando essa amargo. Então, também vamos pedir perdão. Pode ser que não seja especificamente com essa pessoa, com essa situação, mas vamos pedir perdão ao universo. Então, eu perdoo e eu peço perdão. eu perdoo e eu peço perdão. Calmamente e vai deixando ir. Deixe sair, acaba esse cabo de guerra, de mágoa. Solte a corda, deixe a mágoa ir embora. Deixe o peso que acompanha tudo isso ir embora. Imagine esse dourado e vamos repetir. Eu perdoo e eu peço perdão. 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 E vá repetindo calmamente, protegidamente, até em voz alta se você precisar. e assim você vai se desprendendo, vai aliviando o seu peito, o seu emocional, o seu espiritual. Você é filho de Deus e você merece se brindar com o coração mais leve. Você merece se desprender das situações do passado para viver um futuro melhor. Você merece se dar essa oportunidade deixarei. Eu perdoo as minhas falhas, eu me perdoo pelas situações em que não dei conta como gostaria. Eu me permito reescrever a minha história. Traumas do passado não me definem. O que me define são as ações que eu tomo para o meu futuro. eu perdoo e eu peço perdão. Eu perdoo e eu peço perdão. Inspirando profundamente e calmamente, vamos assim então agradecer a Deus por esse momento de paz e pedir que esse desejo, essa intenção forte de perdão vá acalmando as feridas, acalmando os corações e reestabelecendo a ordem de amor que é a ordem que vai prevalecer no universo. Eu perdoo e eu peço perdão. Obrigado, obrigado querido ouvinte, nos encontraremos então aqui na próxima semana e vai continuando o perdão no seu coração, vá repetindo essa ação que nós fizemos aqui, essa visualização contra situações e vamos assim nos libertando. Muito obrigada. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio com Ana Rosa e Espiritualidade